Deixa eu conversar com o meu amigo Mário do Cebrae. Tudo bem, Mário? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Olha, hoje começa essa grande feira, Feira do Empreendedor Futuro, está na competitividade. E eu passei lá e vi uma estrutura linda em forma de cataveto, que já é um grande diferencial. E o que o público pode esperar a partir de hoje? A gente vai estar abrindo hoje mais uma Feira do Empreendedor, um evento que acontece de dois em dois anos. E a expectativa é muito boa. Montamos uma estrutura condizente com aquilo que está acontecendo no nosso estado, em Teresina. Um referencial importante que eu tenho sempre dito é que nós estamos hoje com 70 mil empresas, mais de 70 mil empresas no nosso estado. Há dois anos atrás, tínhamos cerca de 40 mil empresas. Então, é uma evolução muito grande e isso aumenta a nossa responsabilidade e o nosso interesse em fazer essa Feira do Empreendedor. O empreendedor que foi a feira hoje, ou o cidadão comum, o que é que ele vai ter a oportunidade de ver de perto lá? Olha, inicialmente capacitação. A gente está lá preparado para aumentar as possibilidades dessas empresas serem competitivas. Palestras, oficinas, quase 200 eventos acontecendo, 120 empresas participando, espaços de oportunidade de negócio, pequenas máquinas e equipamentos, franquias. Até oportunidade de franquias lá? Muitas. A gente tem 20 empresas representantes de franquias. De todo o Brasil? De todo o Brasil e é um recorde na nossa Feira do Empreendedor. E quais os ramos, assim? Todos os segmentos, todos os ramos, desde a cervejaria até equipamentos hospitalares. Isso é muito bom, a gulsa, né? Eu tenho informação que vem muita gente do Nordeste inteiro para cá, né? Vem, vem. É uma feira, a nossa expectativa é de cerca de 20 mil visitantes. A gente pretende estar capacitando cerca de 15 mil pessoas, empreendedores, candidato a empreendedor, estudantes, todos serão muito bem-vindos na nossa Feira. Só para ter ideia, né? A informação que o Orlando também deu aqui, né? O Orlando lá do Sebrae. Vão ter 190 cursos, é isso? Entre cursos, oficinas, eventos, dentro da Feira, né? Isso, mais de 190 palestras, oficinas acontecendo. Além disso, a gente tem várias outras ações. Além das oportunidades de negócio, quem for lá vai ter a oportunidade de dialogar com todos os setores da economia do nosso Estado, conhecer novas experiências, empresas que estão dando certo, toda uma estrutura. A gente está montando um Fomenta. E o que é o Fomenta? É um grande evento onde a gente traz o poder público para dialogar com os empresários. A gente tem a Lei Complementar 123, que é a lei geral da micro e pequena empresa, que determina, que orienta as compras governamentais de forma diferenciada para a micro e pequena empresa. E a gente faz esse momento aí de aproximação. Enfim, toda uma gama de ações. E a palestra é uma das mais esperadas, né? Do Hans Donner, o homem da mídia da Globo. É, é quem está por trás de tudo que acontece na mídia, na parte eletrônica. É verdade. E ele vai estar... É a primeira palestra, logo, a dele? É. Na abertura, a gente vai estar... O evento vai acontecer a partir de hoje, das 5 às 10 horas da noite até o domingo. Hoje, às 19 horas, a gente faz uma rápida solenidade de abertura e, na sequência, já a palestra do Hans Donner. É importante também dizer que as inscrições podem ser feitas pelo nosso site, feiadoempreendedorpi.com.br. Você faz a sua inscrição e recebe lá apenas o crachá. Quem não tiver acesso à internet, ao site, pode fazer no local a sua inscrição. Tem uma doação de 1 kg também, né? A doação de 1 kg no primeiro dia, na sua inscrição, ao receber o crachá. Depois não é mais necessário. É claro que quem quiser fazer doações todos os dias será muito bem-vinda. Isso será destinado às instituições que tratam de beneficiar aqueles mais necessitados. Agora, Mario, eu queria que você convidasse mais uma vez. Estou vendo muita gente parceira. E o que é legal dessa feira é que, ali das franquias, outros bancos vão instalar para poderem financiar isso, né? Sim, temos lá um salão específico para o crédito. A gente vai ter o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Piauí Fomento, que é o do governo do Estado, o Banco Popular da Prefeitura, todos orientando, conversando, dialogando com os empresários sobre essas rinhas de crédito, tudo aquilo que tem. Os pequenos empreendedores que querem regularizar a sua situação, podem? Pode. O Cebrai vai estar lá orientando, abrindo empresas, orientando toda uma estrutura montada para esse fim. Não tem problema. Vamos reforçar esse convite, então, hoje, a partir das 17? A partir das 17 horas, no espaço da FIEP, em frente ao Albertão, em frente ao Detran, a entrada é pela lateral da FIEP, nós estamos aguardando todos a partir das 17 horas. E um novo espaço em Teresina, né? O espaço de eventos aqui da FIEP, que ficou espetacular, né? Sim, uma estrutura muito boa, foi onde a gente conseguiu montar a nossa estrutura, e estamos aproveitando a parte também de auditório dele, para que a gente possa fazer tudo isso que está programado, tudo isso que está planejado. Olha, eu vou lá, quem tem o sono aí de ser empreendedor, de montar o seu próprio negócio, é uma oportunidade única, né? Você não vai precisar ir num lugar para depois ir no outro, vai estar todo mundo reunido em um só espaço para a concretização deste sonho. Mário, obrigado, hein? Seja sempre bem-vindo, e o que precisar aqui da rede, a gente sempre vai estar à disposição.